Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Nós vamos fazer esse modelo hoje. É uma 3D diferente. Olha como ela é. Eu vou ensinar a fazer o molde G, que é o que eu uso, mas já está disponível no link aqui abaixo, PMG e GG. Você pode imprimir e escolher o tamanho que você quer. Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link também está aqui abaixo. Só é clicar nesse link e pedir participação. Com detalhe, esse grupo é para os inscritos no meu canal. Se inscreva no meu canal e peça a participação desse grupo. Esse grupo é onde eu deixo foto das peças, moldes, quando tem necessidade, eu deixo lá as fotos. E você que não está inscrito, se inscreva no meu canal. Não quer participar do grupo, não tem problema. Se inscreva no meu canal, que eu fico muito grata. E agradeço a todos os meus seguidores, todos pelos comentários, pelas palavras de carinho. Muito obrigada, gente. Me sigam no Instagram, tá? Ah, eu quero também agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal das minhas filhas, Larissa e Darrell. Inclusive, está aqui embaixo o link do canal delas também, quem quiser conhecer. Fico muito grata. Então, vamos começar o passo a passo. Vamos precisar de um retângulo de 13 por 18,5. 13 por 18 centímetros. 8,5. Olha, aqui é a parte do nariz, aqui é a lateral. Aqui nós vamos medir 8 centímetros. 8. Vamos descer, nessa lateral, 1 centímetro e meio. E vamos fazer isso aqui. Passar logo uma... Um risco. Tá? Agora, aqui... Vamos subir 10 centímetros. Aqui pra cá. Aqui no queixo, vamos entrar 3 centímetros e meio. 3 centímetros e meio. Aqui é 10. E vamos... Subir aqui 5 centímetros e meio. E vamos riscar. Dos 3,5 aos 5,5. Aqui é 5,5, tá? Pronto. Aqui foi 10. Agora, vamos fazer isso. Vamos riscar. Onde eu marquei 10, até aqui no queixo, que é 3,5. Daqui da lateral, onde eu marquei 10 centímetros, vamos descer 2 centímetros e meio. 2,5. E vamos descer aqui, 1 centímetro e meio. 1,5. Vamos medir mais 5,5. A partir desses 2,5 onde eu marquei, eu vou marcar 5,5. E vamos descer também, 1,5 centímetro e meio. Agora, gente, vocês podem ir pegando e ir fazendo isso aqui. Tá? Mas pra facilitar, vamos usar essa tampa de margarina de 500 gramas. Tá? E vamos fazer isso. Da onde eu marquei 10, tá aqui. Aonde eu marquei 1,5. Né? Aqui 2,5 e aqui 1,5. Você vai fazer isso, olha. Colocar aqui certinho. E marcar. Eu faço isso, gente, pra facilitar pra vocês, tá? Agora, da onde eu marquei os 2,5 pra 5,5, né? Que tem 1,5 e 1,5. Nós vamos fazer isso também. Observe. Eu coloco aqui. E marca. Agora, desse 5,5 até os 3,5, você vai usar a lateral. Pronto. Aí, dá só uma arrumadinha. Aqui também, ó. Pra arredondar um pouquinho. O molde está pronto. O tamanho é G. Aqui é dobra do tecido. Agora, vamos cortar. Pronto, gente. O molde pronto, tá? Gente, tô usando o tricoline. Duas peças, né? Claro. Olha, aqui é a dobra do tecido. Eu dobrei. Peguei o molde. Posicionei. Risquei. Olha. Quando eu corto, eu corto aqui pelo risco, mas aqui não. Aqui eu deixo folga pra costura, porque nós vamos costurar por cima do risco. Eu deixo menos de um centímetro de folga, tá? Fiz isso nas duas peças. Aqui. Que é o forro, né? Aí, nós vamos fazer isso aqui. Eu tô aqui do lado do avesso. Medir. Que é a parte de cima do nariz, tá? Essa parte aqui. Medir cinco centímetros. Aí, dos cinco centímetros, eu meço mais cinco centímetros. Faço isso nas duas laterais. Tá aqui, ó. Tá? Agora, eu vou costurar aqui, por cima do risco, nas duas peças. Costurou as duas peças? Vamos juntar direito com direito. Vira pro lado que tá marcado. Tá? Vamos passar uma costura. Daqui. Retrocesso e termina com retrocesso. Vem até aqui. Depois, começa aqui, novamente. Nessa outra marcação. Isso aqui é a abertura, tá? Nós vamos fazer pezinho de máquina. Quando termina esse pezinho de máquina, eu sempre corto, tiro o excesso. Porque o pezinho da minha máquina é 0,75. Deixo meio centímetro só de folga. Pra desvirar a peça e ela ficar bem definida, né? A dobra. Quem não quiser fazer isso, basta dar os piques. Tá? Aí, eu vou revirar. Desculpa. Vou desvirar. Desvirar essa peça. Vou passar bem a ferro. Ok? Então, vamos lá. Gente, eu já fiz essa costura, né? Que é a costura do queixo, tá? Juntei as duas peças. Olha. Coloquei alfinetes. E vamos lá. A partir dessa marcação, começa com retrocesso e termina com retrocesso. Pezinho de máquina. E vamos lá. Gente, ficou assim. Olha. O que é que eu já fiz quando eu passei? Olha, aqui tá as aberturas e é onde vai o elástico. Tá? Dobrar essa parte de cima dessa forma. Observem. Assim, ó. Isso aqui nada a ver, tá? Deixa eu até colocar pra cá. Eu quero ensinar vocês aqui. Dobrar. Isso aqui tem que ficar reto. Bem retinho. Isso aqui. Só que as laterais vão ficar com dois centímetros e meio. Tá aqui, olha. Essa parte e essa aqui também. Dois centímetros e meio. E já deixa marcadinho assim. Essa parte aqui tem que ficar retinho, tá? Ela vai ficar com quatro centímetros, entendeu? Depois que ela vem diminuindo por causa daquele corte que a gente deu aqui, ó. Essa parte de cima. Tá? Então, só é posicionar isso aqui direto, assim, reto. Quando dobrar, dobrar reto. Aí, vocês vão ver. Vocês vão medir. Quatro centímetros. Dá uma dica melhor. Quatro centímetros, encontra o meio. Tá? Fazer assim. Encontrou o meio, né? Aí, vocês vão medir. Quatro centímetros. Tá aqui, olha. Foi o que eu faço. Mediu quatro centímetros. Aí, eu só faço pegar quatro centímetros. Onde eu medi. E faço isso, olha. Aí, fica retinho. E aqui, eu vou medir dois e meio. E aqui, dois e meio. Tá? Então, fica assim. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou posicionar... Esse elástico. Um centímetro pra dentro. Aqui nessa abertura. Eu vou colocar esse aqui. Eu coloco bem no limite da costura, tá? Da dobra. Olha, fica adentro assim. Um centímetro pra dentro. Pronto. Ah, gente. Eu tô usando... Preciso falar. O elástico número seis. Quatorze centímetros. Tá? As duas peças, tá? Pronto. Coloco aqui. E coloco do outro lado também. Da abertura, né? Pronto. Faço isso também aqui. Tá? Dos dois lados. Aí, eu vou passar uma costura... Rente em toda a volta. Tá? Aquela costurinha rente é aquela que fica aqui, pertinho dessa dobra. Tá? Bem pertinho. Depois que eu passei essa costurinha rente... Aí, eu vou... Dobrar... Essa parte que eu passei a ferro. Aqui, ó. E vou passar... Uma costura rente aqui também. Menos de meio centímetro. Tá? Aí, depois que eu passar essa costura, eu vou vir pra cá. Aí, eu vou fazer isso. Aqui, eu sei que é o meio. Aqui. É o meio. Já passei essa costura de cima também. Aí, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou medir aqui pra vocês, porque eu faço direto. Olha, eu vou daqui, dessa pontinha na lateral, até o meio. E vou fazer isso pra facilitar pra vocês. Eu já pego direto. Tá? Vem aqui, ó. Aí, eu vou começar com uma costura... Vindo assim, olha. Ela vem um pouquinho reta aqui. Até um pouquinho. Aí, começa a fazer uma curvinha até aqui. Tá? Isso aqui foi só pra você ter uma base. Começa aqui e vem fazendo a costurinha com uma curvinha pra cima. Tá? E faz a mesma coisa do outro lado. Ok? Gente, ficou assim. Olha que coisa linda. Você olha assim e parece... Ah, isso não vai encaixar direito. Gente, encaixa muito bem, sabe? Eu fiz os ajustes, ficou perfeito, entendeu? Olha só. Os elásticos. Agora, observe essa costura que eu falei pra vocês, que passa aqui por dentro, né? Olha, começa daqui, olha o risco que eu fiz. E vem fazendo uma leve curva. Observe. Fiz isso dos dois lados aqui. Tem que marcar sempre, fazer essa marcação que eu expliquei pra vocês. E vem assim, olha. Vem subindo um pouquinho. Menos de meio centímetro. Até chegar aqui, tá bem, olha. Fica as duas costuras juntinhas. Aqui. Tá? Então, a peça está pronta. Eu vou agora medir pra vocês, tá? Tá? Aqui, doze centímetros. E a altura, dezesseis centímetros. Ok? Então, eu vou colocar no rosto agora pra ver como ficou. Pra vocês darem uma olhadinha. Então, tá aqui a máscara. Olha como ficou. Agora só é fazer. Ok? Então, um grande beijo pra vocês. Deixem seus comentários. доos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.